Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E Gurizada acabou de ser lançada a atualização massiva 21.50 e nesse vídeo, né, claro, vou estar comentando aqui com vocês alguns vazamentos e novidades. E pra começar eu quero mostrar então, né, todos os itens vazados, né, primeiramente as skins. Olhem só, manos, foi vazado essa skin feminina aqui da DC, a Dreamer. Eu não conheço, né, não conhecia pelo menos muito essa personagem, né, mas enfim, ela foi vazada agora de surpresa, tá ligado? Pra alegria de muita gente, porque, manos, isso confirma pra gente que a parceria, né, com a DC não terminou, tá ligado? Tava rolando aqueles rumores, né, que tipo, como fazia muito tempo que a Epic Games não lançava uma skin da DC, a galera, né, tava criando teoria sobre isso, né, eu inclusive tinha falado aqui no canal, mas agora, né, digamos que destruindo essa teoria, a Epic Games, né, continua com a parceria com a DC, novos personagens, né, vão estar chegando assim como a Dreamer, que foi vazada hoje, beleza? Então, se você, né, tá afim de comprar essa personagem, fique ligado, ela vai ser lançada na loja ao longo das próximas semanas. E assim como ela, né, também foi vazado outras skins femininas. Olhem só, manos, foi vazada essa skin aqui chamada Maze, que é da raridade rara, né, a gente pode ver que é uma skin muito bonita, na minha opinião, né, tem ali um estilo bem colorido e tudo mais. E por fim, manos, a skin da Verônica, que também é da raridade rara, né, ou seja, também vai custar 1.200 V-Bucks. Essa skin aqui em específico me chamou mais atenção ainda, porque olhem só, manos, a gente pode ver que na roupa dela tá escrito Dead Game, que pra quem não entendeu, né, é uma referência que a galera sempre comenta, né, que o Fortnite tá morrendo e tudo mais, a galera sempre fala Dead Game, Dead Game. Então, a Epic Games meio que zombando, tá ligado? Meio que ironizando com essa skin. Parece que tá tirando com a cara, né, dos haters do jogo, então achei uma parada engraçada, tipo uma skin meme deles, tá ligado? E uma skin, né, muito bonita também, ao mesmo tempo, e como eu falei, vai tá custando aí 1.200 V-Bucks. Beleza, essas foram as três skins vazadas na atualização de hoje. E é claro, né, que alguns outros itens também foram vazados. Por exemplo, as mochilas, olhem só, foi vazado duas mochilas, a gente pode ver que as duas são da raridade rara, né, não foi vazado a skin, a mochila, no caso da skin da Dreamer, né, eu não sei porquê os itens do conjunto dela não foram encontrados, somente a skin, tá ligado? Mas, enfim, a gente pode ver que essas duas mochilas, né, pertencem às duas skins raras, que eu acabei de mostrar pra vocês. Tem uma mochila ali, né, toda colorida, chamada Skull, e também, né, outra mochila meio que de caveira ali, só que preto e branco, tá ligado? Também achei interessante. E, bom, pra quem curte gesto, olhem só, alguns gestos foram encontrados, dois deles da série ícones, um chamado Jiggle Jiggle e o outro The Deep, né, então, se você curte dancinha da série ícones, e também, né, foi vazado dois gestos raros, um chamado Follow the Butterfly e o outro Jug Band. E a gente pode ver que também foi vazado a raridade em comum, né, desse gesto do Jug Band, eu não sei porquê, talvez seja apenas um bug, tá ligado? Eu acredito que vai ser da raridade rara mesmo, tá? De qualquer forma, né, vários gestos foram vazados, então, na notícia boa, pra quem curte, né, dancinha, né, gesto aí no game. E olhem só, duas picaretas também foram encontradas, uma chamada Tudgy Tamper e a outra, né, chamada Kaleido Crusher, que é uma picareta em comum, né, e a outra ali, como dá pra ver, é uma picareta rara, tá? Só que olhem só, mano, o que me chamou a atenção é que a picareta rara não tem a tag da loja de itens, ela tem a tag RMT, que eu não faço a menor ideia do que significa, tá ligado? Mas pela aparência dela, eu acredito que vai ser do conjunto da Verônica, né, já que tem ali o detalhe preto e branco e tudo, então não sei porquê ela tem essa tag diferente. E não foi só ela, não, que foi vazada com uma tag diferenciada, além só, também foi encontrado essas a delta aqui, chamada Snow Sailor, que como dá pra ver ali a tag do canto esquerdo embaixo, vai ser um item gratuito do novo pacote da PlayStation Plus, tá ligado? Então se você, né, possui PlayStation Plus, tá aí uma notícia boa, né, que esse vai ser o próximo item, né, pertencendo ao pacote. Não sei, né, quais serão os outros itens, mas esse aqui pelo menos já foi vazado pra gente. E a mesma coisa também, né, com esse rastro de fumaça, a gente pode ver que no canto esquerdo ali tem a tag de promoção, tá? Ou seja, também pelo jeito vai ser um item gratuito, a gente pode ver que é um gesto ali de bola de neve, né, chamado Snowball Flight. E por fim, então, né, mostrando os envelopamentos, olhem só, vários envelopamentos foram vazados pra gente, a gente pode ver que o segundo ali, mano, que é um envelopamento raro, né, do Unicórnio, também tem uma tag diferente, né, chamada Quest Reward. A gente pode ver, né, que tem todos os itens que eu falei com tag diferente são diferentes também uma da outra, tá ligado? Mas acredito, né, que todos eles ali vão ser, de alguma forma, itens gratuitos. E a gente pode ver também, né, dois envelopamentos em comuns que vão estar chegando na loja e também, né, todos aqueles outros envelopamentos são recompensas do modo Arena. A gente pode ver, né, competidores Divisão 1, 2 e 3 e Arena dos Campeões, né, Divisão 1, 2 e 3 também, né, se você joga uma do Arena e você pegou uma liga boa, né, e nessa temporada, essa aí vai ser a recompensa que você vai estar recebendo na sua conta, tá? E na verdade, né, tem mais um outro item que eu esqueci de mostrar que é uma música do lobby, né, chamada Sate Proud. Então, se você ainda curtir música, fique ligado também. A gente pode ver, mano, que muitos itens têm meio que essa temática LGBT, tá ligado? Que a Epic Games já comentou, né, que vai estar fazendo um evento. Então, acredito, né, que esses itens gratuitos que eu falei de alguma forma vão estar relacionados com isso, né, menos talvez o pacote ali da PlayStation Plus, tá? E pra fechar aqui o assunto de itens, como dá pra ver na tela, né, também vai estar chegando novos estilos, né, para itens que já tem no jogo, né, Skin Echo vai estar recebendo novas variantes, né, picareta dupla ali também, né, mochila aí da Skin. E a gente pode ver também, mano, que o Skate vai estar recebendo quatro novas variantes. E a gente sabe, né, que isso sempre tem relação, né, com algum evento, recompensa grátis, algo assim, ou seja, de fato, né, confirmando que vai ter um evento muito em breve, né. Como eu falei, né, tudo indica que vai ser relacionado, né, com o Orgulho Royale, tá ligado? Então, fique ligado, esse evento pode começar já nos próximos dias aí. E se você, né, tem a Skin Echo, né, fique feliz que você vai estar recebendo novas variantes na sua conta também. E olhem só, mano, outra parada que eu quero mostrar aqui pra vocês que eu achei muito interessante é que foi encontrado, né, um novo ícone chamado Double Jump. Olhem só que interessante, mano. Os leakers não sabem até o momento se vai ter relação, né, com o modo por tempo limitado, algum tipo de poder especial, quem sabe até um item mítico, né, de Double Jump chegando. E, mano, realmente muito estranho, né, que foi vazado um Double Jump agora do nada, tá ligado? Que é um tipo de habilidade muito interessante que a Epic Games puderá pensar em lançar no futuro do jogo. E foi vazado nessa atualização, talvez seja uma mecânica da próxima temporada, né. Tipo, não sei por que ia ser vazado agora no final da temporada, como eu disse, só se for pro modo por tempo limitado. Porque realmente Double Jump é uma parada interessante, né. Então tá aí só um aviso, né, que pode estar chegando muito em breve no jogo. Eu espero, né, que seja em modos normais mesmo, né. Ou o primeiro Epic Games coloca no modo por tempo limitado mesmo pra ver como é que fica e tudo. Se não fica, né, muito apelão, alguma coisa muito diferente. Mas eu acredito que ia ser um negócio interessante pra gameplay, tá ligado? De qualquer forma, tá aí o vazamento, né. Comenta o que você acha a respeito, né, do possível lançamento do Double Jump no Fortnite também. E pra finalizar, mano, só mostrando, então, né, o novo estilo do ônibus de batalha que vai estar chegando aí, né, durante o evento Orgulho Royale. A gente pode ver, né, com temática, né, de arco-íris, logicamente, né, várias cores. Então, né, já pra você ficar ciente quando você entrar na partida e ver esse estilo, é por conta disso, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí, né, o que você achou dos vazamentos aqui, né, dessa atualização. Algumas skins femininas chegando. A gente pode perceber também, né, uma nova personagem da DC que vai ser lançada. Então, né, se você curtiu, já vai preparando os e-bucks. Elas vão estar chegando na loja ao longo das próximas semanas. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande esse vídeo aí pros seus amigos, né, pra todo mundo já ficar ligado nos primeiros vazamentos e novidades aqui da atualização massiva 21.50 também. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau. Obrigado.